Parece que eu tenho a vontade de um rei Já que eu sou outro eu tô pra ser um rei Rei amor Você quer me testar? Eu virei te controlar Já enfrentei um falcão Vantem-me no dragão O continuador já me acorda Vai ferir a missão O que você pode ter? Você me sente? Eu posso ver Mas agora eu acredito que o negócio O segredo não vou perder Meu sonho também preto de ser alcançado Mas antes de ser o melhor eu serei derrotado Não vou deixar que a morte Te alcança a mim Até eu ser o maior Estar na X O aguentar a dor Eu penso por meu valor Prometi que nem eles é o nosso sonho Te abrangar Mas eu não vou Não vou deixar que a morte Te alcança a mim Até eu ser o maior Eu sou o maior Estar na X Vou aguentar a dor Eu penso por meu valor Prometi que nem eles é o nosso sonho Te abrangar Mas eu não corro Eu sou o maior Eu sou o maior Eu sou o maior